76. Uma mulher com 28 anos de idade, casada, gesta 2 para 2, em uso irregular de preservativo, encontra-se assintomática, mas procura atendimento na unidade básica de saúde, relatando que seu esposo apresentou quadro de uretrite há duas semanas e que foi tratado com ceftraxone e azitromicina. Ok. Perfeito, né? Tem uma uretrite, pode ser gonorrea e clamídia, trato com ceftraxona para gonorrea e azitromicina para clamídia ou doxiciclina, né? Beleza. Azitromicina é melhor porque ela é dose única, aí é mais fácil, né? Então é mais fácil. Então ceftraxona mais azitromicina. Tratamento certinho, ele foi feito aqui para o cara. Ao exame especular da paciente, observa-se colo uterino epitelizado com conteúdo vaginal de aspecto mucóide sem odor fétido. Para essa paciente nix. Então a paciente está assintomática. A mulher do marido que teve uretrite está assintomática. O que eu devo fazer? Devo ou não tratar? A gente sabe que toda paciente, todo paciente que tem doença sexualmente transmissível, o parceiro também tem que ser tratado. Então eu vou fazer o tratamento dela com ceftraxona e azitromicina, independente de estar sintomática ou não, certo? Faço o tratamento com ceftraxona e azitromicina. Principalmente também porque ela pode ter o risco de apresentar uma doença pélvica inflamatória. Então não posso deixar isso acontecer. Vou fazer o tratamento para gonorrea e clamídia na mulher também. O tratamento do parceiro sempre a gente faz no caso de ser piscite ou uretrite, né? Letra A. Fácil, meu amigo.